Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como foi o acidente da Luna, como a Luna acidentou a sua filhotinha, você percebeu no início que foi uma pancada muito forte que a filhotinha levou na cabeça, vou estar explicando aqui, é um vídeo rápido, no final vou estar mostrando com mais detalhe a queda, como foi que a Luna entrou na cabeça, que infelizmente machucou a sua filhotinha, como você percebe a Luna é uma mãe que cuida muito bem da sua filhotinha, quando ela não está dando o peito para a sua filhote, ela está brincando com ela, quase todo momento é assim, ela fica brincando, corre atrás da filhote, brinca de morder ela, mas é assim, só mordida de brincadeira mesmo, não dói, às vezes empurra para um lado, empurra para o outro, e nessa brincadeira ela pegou um pouquinho mais forte na filhote, e lançou ela para cima, como você vai ver no final do vídeo, como eu estou mostrando, você vai ver que foi uma pancada muito forte, mas graças a Deus ela está bem, a filhotinha está tudo bem, você vai estar vendo daqui a pouco como que aconteceu, mas como eu falei, a Luna é super cuidadosa com a filhote dela, muito carinhosa, mas esse excesso de brincadeira, infelizmente, acabou acontecendo esse pequeno acidente, você vai ver daqui a pouco, a filhotinha bateu muito forte na cabeça, preste atenção, agora você vai ver como que foi, ela brincando, de repente, está tendo alguns trovões, a Luna ficou muito preocupada, muito preocupada mesmo com a filhote, a filhotinha, graças a Deus, ela ficou um pouco tonta, mas também foi rápido a recuperação, graças a Deus, ela está bem já, no próximo vídeo você vai ver, eu vou estar mostrando ela mais alegre, já correndo, brincando, a filhotinha, tá bom pessoal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.